E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de This Bad We Made A camareira fofoqueira, quase que eu falei empregada Eu confundo camareira com empregada A camareira não é empregada Ela não tem obrigação de cozinhar pros outros Mas vamos lá, vamos continuar a história de onde a gente parou Nossa, você é muito feia, Sophie Esse PC, o meu PC deixa ela tão feia Vamos lá A porta do elevador parece estar presa Bom, no vídeo passado nós descobrimos um romance de tesourada Entre as duas hóspedes, né? A senhorita Cruz E uma mulher Uma mulher que se mudou pra cá com o filho, né? A Marcela Cruz e a Anna Belmont E o seu filho, né? O romance que envolve as três No caso, o Paul Morgan é o cara doidão É o cara meio militar, meio doido da cabeça O Hector é o marido da Marcela Que não sabe que tá sendo traído Ou sabe, né? Acho que ele sabe Ele tava dormindo no sofá, né? Vamos lá Fofocas Vamos continuar a história Parece que o elevador tá bugado Opa Maluco Caramba Maluco Quem é esse cara? Mr. Cruz Caramba É o Sr. Cruz É o marido da Marcela Cacete doido Tem um bilhete na mão dele Deixa eu ver O que que aconteceu? Querido Sr. Cruz Obrigado por reportar Que Reportar o comportamento inaceitável Do Do hóspede Nós vamos olhar Assim que possível No entanto Eu sinto lhe informar Que Não podemos divulgar Informação pessoal dos hóspedes Enquanto ao comportamento dele Eu quero que o Sr. entenda Nós estamos muito preocupados Com nossos hóspedes Não podemos divulgar informações Independente do comportamento Dos hóspedes, né? Eu quero que o Sr. entenda Que estamos muito preocupados Com a privacidade Dos nossos hóspedes E nossa equipe Tem orgulho Da descrição dela Por favor Contate-nos Se ele incomodar Você de novo Bernard Leduc Gerente do hotel Caralho Ahn Mano Esse era o seguro De vida dele Ahn Asegurado Sr. Hector Cruz Beneficiária Marcela Cruz Data do começo É Data do primeiro pagamento Né? 6 de fevereiro De 58 E data de expiração Dia 6 De 78 10 mil dólares Caramba Doido Será que alguém matou ele Pra ficar com o dinheiro? A mulher dele? Cara É muito provável Que a Marcela Não 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 A gente não pode Tirar conclusão Porque Tem um doido Andando por aí Marcela Ok Vamos tentar Tá Tá Como tem um doido Por aí A gente não pode Tirar conclusões O que mais tem Pra inspecionar No corpo Como que esse cara Morreu no elevador? Eu deveria pegar o bilhete Jogar fora? Não Vou deixar aqui Caramba Doido Ele tava indo pra qual andar? Não tem como ver Eu preciso pedir ajuda de alguém No caso Vai ser a Betty Que barulho é esse? Não é o quarto 505 Nossa Fez um barulho estranho Aqui Não dava pra passar aqui Antes né Tem alguém aqui? Não tem né Não tinha como passar por aqui Antes Vamos ver Caramba Meu mouse Não tem nada aqui Caramba 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 Botaram o corpo no freezer É o colar da São as pérolas Da Marcela Cruz Da esposa do cara O que que aconteceu Velho? Cigarro Ana Belmont É a mulher A amiga dela lá É de cigarro dela Caraca Peraí Deixa eu ver as pistas Na moral Na moral Peraí Progresso Ah Acabou a luz do lugar Eu preciso achar o fusível Tá Vamos fazer o seguinte Como acabou a luz Eu não vou olhar nada aqui Por enquanto Eu vou lá onde ficam os fusíveis Que é na sala do zelador Que é na sala do zelador Ah senhor Cruz Pobre senhor Cruz Cara Tô começando a Tirar umas conclusões Aqui né Ahm É provável que A Ana Tenha matado a O senhor Cruz Mas a gente ainda não achou O corpo da Marcela Nem nada Não dá pra abrir Eu preciso de algo Eu preciso de algo pontudo Ahn Aqui Não tem nada que me ajude A abrir aquilo ali Mano Vou ter que procurar Algo pontudo Pra poder abrir Esse negócio aqui A gente vai ficar Sem luz um tempo Ahn Onde é que será Que tem algo Pontudo pra abrir Aquilo ali Vou procurar Do outro lado Por enquanto Aqui eu não achei nada Cacete Cara Opa Eu peguei isso aqui Peguei uma parada Que pode abrir o negócio lá Eu não vou abrir nada Aqui agora cara Eu tô com medo Do que tem ali dentro Vamos restaurar a luz Do andar de cima Eu peguei os fusíveis Eu não vou olhar Pro senhor Cruz Eu pensei que o jogo Tivesse bugado Mas as luzes apagaram Porque Deu merda né Vamos lá Não Ice pick Vamos lá Caramba Tem que decorar Hum Não tem poder Eu preciso mudar Todos os fusíveis Pera aí Pera aí Eu não tenho ideia De como faz isso aqui Deixa eu ver Como isso acabou aqui? Combinações de cofres? Como assim? Tem uma carta aqui Ó Se tiver algum problema De energia Eu tô ocupado Prevenindo que a outra parte Do hotel colapse Aqui tá o que você deve fazer Checar a caixa de fusíveis Coloco pra cada soquete Remover todos os fusíveis Fusíveis ruins Estão Fusíveis estourados Estão pretos Beleza Ele deu uma dica Tá bom Tá bom Tem que tirar os fusíveis Que estão pretos Mas aí Tá Aparentemente Eu tirei os fusíveis Estão pretos Eu não sei qual que é o qual Qual que é o 15 Qual que é o P Não tem ideia Não é pra colocar Todos os iguais Não Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa pra olhar Aqui Remove Eu vou remover tudo E vou dar uma olhada Aqui é P e G Eu não posso colocar Os fusíveis todos Todos iguais Aqui é 30 Ah tá Olha só Interessante Vamos lá O P é 25 O P é 25 Ok Então o A Se o G é 30 O S ou o A Deve ser 15 Vou colocar o A O S é 20 O G é 30 Não Pera aí Vamos lá G é 30 A 15 E 20 20 ao S Eu acho que foi Conseguimos Essa aqui foi fácil Esse puzzle né Agora fudeu Agora a gente vai ter que Investigar Meu amigo Ai 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 Eu não vou chamar a polícia Agora não Eu vou olhar o que tem ali Vai que tem alguém vivo ainda Meu amigo Agora tá tudo aceso Agora fudeu Que que é isso aqui É um diário É um diário do Paul Ok Pera aí Eu vou ter que ler o diário do Paul Mano Pra gente entender melhor É 14 de fevereiro Montreal é muito maior Do que eu esperava Cidades grandes Sempre me fazem sentir solitário E aquele sentimento Só se exacerba ainda mais de manhã Porque não tem nenhum falante Porque ninguém perto de mim De manhã Tava falando uma língua Que eu entendia Eu comprei um dicionário de inglês Pra francês Numa estação de trem Mas eu não acho que eu vou precisar Falantes do inglês Parece ser mais comuns em downtown Graças a Deus O hotel é legal Mas quando eu cheguei A equipe inteira Estava ocupada Se preparando Pra um grande evento Foi até Foi a Não até eu ver Marcela entrar no lobby Com um buquê de flores Aí eu percebi Que era dia dos namorados Hum Hector e ela Tinham saído Tinham saído juntos E eu me senti mais solitário Ainda Desejando que Lindsay Estivesse aqui comigo Ajudando Marcela Ajudando Marcela Nessas últimas semanas Tem sido Uma grande distração Mas ainda machuca Toda vez que eu penso nele Eu esperava que a dor fosse embora Já tivesse ido embora agora Eu provavelmente vou precisar De uma dose dupla De mil toni Para dormir essa noite Dia 15 Hoje Eu quis seguir Marcela Ah Isso explica as fotos Ele quis seguir Marcela E Hector Pra fora do hotel Mas as calçadas Estavam cheias de pessoas Eu comecei a ter um ataque de pânico Eu tentei Pegar um táxi Mas eu percebi Que eu tava sem dinheiro Já faz um tempo Desde o último pagamento De Marcela E os quartos do hotel São muito caros Mais do que eu esperava Eu não podia Depender De vender Eu não podia vender A câmera Então eu decidi Penhorar minha Medalha de vitória Putz A medalha de guerra dele Ah Foi difícil Deixar ela ir Depois dos muitos anos Mas também Me senti Estranhamente Liberto Talvez seja Um sinal De que eu não Devo me segurar Tanto ao passado Para lutar Com o tédio Até que Marcela E Hector Retornem Eu comecei a olhar O pessoal do hotel Eu ouvi Sobre Andrew Sobre Andrew E Betty Na mesa de recepção Discutindo livros E filmes Eles parecem ser Pessoas legais Eu gostaria De ter encontrado Coragem para me juntar A conversa deles Quando você Olha pra pessoas Todo dia Eles nunca olham De volta Você começa A se sentir invisível Eu percebi Que Sophie A empregada A camareira Está a cargo De limpar O quinto andar Ela despertou Meu interesse Pela vida De outras pessoas Talvez eu deva Tentar falar com ela Quer dizer Ela compartilha Do mesmo interesse Que ele Ele está falando Da Sophie Que é a gente Então ele Percebeu que a gente É fofoqueiro Fevereiro Dia 16 Quem está entrando Quem fica Saindo do quarto De noite A pergunta Que tem me deixado louco Desde a minha primeira noite No hotel A noite eu decidi Investigar Então essa noite Eu vou investigar Eu descobri Um local De esconder Próximo da Máquina de gelo Uma boa vista Do corredor inteiro Minha câmera Está pronta Mas não tem tido Nenhum movimento Há pelo menos 3 horas Eu estou lutando Para não conseguir dormir Não vou precisar Do Milton Essa noite Embora Ser um detetive Seja mais excitante Talvez Marcelo esteja certa Talvez seja a hora De eu deixar E ir embora O senhor Spade 17 de fevereiro Eu acordei As 9h30 da manhã E percebi Que eu tinha caído No sono Em algum momento Pela manhã Eu estava Para voltar Para o meu quarto Quando um Hóspede do 507 Veio E se sentou Numas das cadeiras Próximas Ela Tem estado aqui Desde Ela tem estado Aqui Ela tem estado aqui Esse tempo todo E eu não ouso Sair do meu lugar Do meu esconderijo Na frente dela Marcela Se juntou A hóspede Do 507 Às 9h45 Aparentemente Ela falou Para Hector Que não amava Ele mais E que ele Agora está convencido De que Ela tem traído ele Hum Isso explica Por que Que ele me atacou Do nada Ontem E me acusou De ter um afer Com a esposa dele Caramba O David O Sr. Cruz Acha que o Paul Está tendo um afer Com a Marcela Mas o Paul é gay Caralho Uma novela O hóspede do 507 Eu aprendi Que o nome dela É Ela disse Que talvez Tenha uma ideia Para resolver O problema dela Eu estou pensando Em me revelar Mas eu não Quero deixar Marcela Com raiva Quanto mais eu espero O mais estranho Fica Caramba Mano Caralho E esse papel aqui Então O Paul Deixa eu ver aqui Querido Paul Eu sinto muito Ouvir que você Está nessa situação Difícil Você parece Possuir Muitas habilidades Mais úteis E é uma pena Que os empregados Não consigam ver Não consigo ignorar Seu passado médico Mas não se desespere Eu tenho escrito Novelas Livros Novels Por quase oito anos Agora Minha publisher Pega mais Pega mais Pega bastante Das vendas Mas eu fui capaz De coletar Uma quantidade Substantil Substancial De dinheiro Nos últimos anos Agora eu vou Acredito que você Acredito que você Seria um ótimo Detetive Privado Além disso O seu salário Eu vou cobrir Todas as despesas Do seu trabalho E você É claro Será o primeiro A ler o manuscrito Assim que eu terminar Sinceramente Marcela Ah Essa era a função Dele então Por isso que ele Estava perseguindo Ele não era um stalker Querido Paul Eu espero que Me espionar Não tenha sido Cansativo Você realmente Me inspirou Até agora E eu já tenho Várias ideias Os casacos Que você Os casacos Trenchcoats Os casacos Que você trouxe São legais De tocar Você parece Ter saído Direto De um filme noir Eu também percebi Que você começou A fumar Provavelmente Outra maneira De entrar no personagem Mas talvez Isso esteja Te levando Muito longe Não Você sabe O que é melhor É claro Mas não Não comece a beber Nesse ritmo Eu devo ser capaz De começar a escrever Em duas ou três semanas Obrigada de novo Pela ajuda Paul Por que você Me seguiu Até Montreal Como eu disse Pra você Eu não preciso Dos seus serviços Mais Eu estou começando A me preocupar Com esse papel Que você tomou Um pouco sério Você não é um detetive De verdade Você tem que me deixar ir Ele ficou louco Ele entrou no personagem E acabou ficando piroca Mano Como é que abre Isso aqui Essa é a câmera dele Não é Essa era a câmera Do cara Cara Ele acabou Eu acho que O que aconteceu É que ele acabou Ficando doido Né Ele acabou Entrando no personagem Dela E acabou ficando Maluco Beleza Eu achei A câmera Eu achei Eu achei Tudo que era útil O colar Da Marcela Tá no chão Esse é o sangue Do marido dela Provavelmente Tá bom Eu vou ter que pedir ajuda Pra alguém Agora Eu vou ter que ligar Pra Beth Caralho Doida Vou ligar Pra Beth Senhor Cruz Tá ali morto No chão O psicopata Não tá aqui Né O doidinho Será que eu vou ser O próximo Será que ele vai me matar Mas como que eu vou usar O elevador Como que a Beth Vai subir A linha Tá cortada Ninguém liga Ninguém atende Fudeu Vamos tentar ligar De outro quarto Talvez funcione Uai Essa caixa Tá aberta A caixa De brinquedo Tá aberta Deveria Será que funciona Aqui Tá tudo cortado O telefone Caralho Doida Eu tenho que chamar A polícia Mas como que eu vou Chamar a polícia Com aquele corpo ali Meu amigo Eu não vou voltar aqui Assim que eu sair daqui O que que será Que eu posso ter esquecido Aqui Ah mano Eu não tenho ideia O que que será Que eu posso ter esquecido Aqui nesse quarto Que vai me ajudar Acho que não tem como Será que eu posso Pegar as coisas aqui O corpo dele Aqui é Jogue fora Eu vou ter que Vazar Tchau Ela vai arrastar O senhor Cruz Não tem uma mancha De sangue Que camareira boa Eu preciso de um telefone Deixa eu ver isso aqui The worst phone call to make Eu restaurei o poder A energia no quinto andar Mas o resto do hotel Ainda tá escuro Pelo menos eu fui capaz De chegar no lobby Eu tive que mover O corpo do Hector Pra chegar dentro do elevador Eu só queria esquecer Essa parte Mas aconteceu Isso me fez Pensar na mamãe Quantas vezes Ela teve que mover Alguém que sucumbiu De feridas fatais Será que ela se acostumou Oh mamãe Desejo que você esteja bem agora A mãe dela Era enfermeira Na segunda guerra Cadê o pessoal do hotel Mano Cadê a Beth Cadê todo mundo Cadê Montreal Police Service Station 22 There's a There's a man Dead He's been murdered I I need the police Please stay calm Where are you right now? The lobby But The body It's It's upstairs Can you give me The address please? Oh Um 11 1178 Drummond Street Alright ma'am Officers are on their way Thank you Caraca cara Liguei Eu tenho que esperar a polícia agora Mas e aí Cadê a Beth? O que que eu faço até Até a polícia chegar, mano? Oh, bêch Ele é morto, bêch Oh, bêch 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 Sente-se, ok? Você parece que você está a morrer Você chamou a polícia? Sim, eles estão no caminho O que aconteceu? Foi um acidente? Não, eu não acho Alguém fez isso para ele Você quer dizer Merda Você acha que poderia ter sido a Ana e a Marcela? Ahn... Sinceramente? Eu acho que não foi a Ana e a Marcela, não Foi o doido, não foi? O que é o Paul? Ele e o Hector estavam lutando Estão lutando Hum... Os policiais querem falar com você Sabem o que você viu Você tem que ser Você tem que ter cuidado com o que você diz Doidinho Porque ele pode ter ficado louco Com o personagem que a Marcela deu para ele fazer Mas a Marcela tinha mais motivo para matar A Marcela tinha mais motivo para matar o marido e ficar com o dinheiro E fugir com a Anne do que o doido, né? Caralho, velho! Eu vou perguntar o que ela quer dizer com isso O que você está dizendo? É apenas... Os policiais gostam de ir atrás de pessoas que são diferentes As pessoas como Anne, como a Marcela Como eu Você sabe Eu estava quase 20 anos quando eu fui Chegou-se em um carro de policiais Para... 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 uma のa Que me mandou sentir Como eu não fui trabalhar Que tudo O que aconteceu? A countless Wasser Lembre-se que a Anne eu fui atrapalando mais uma vez Muito a pena Você conhece-la? É Isso é como sobiasse Eu nunca me a sinto com ela Mas a minha atribuída Uma vez Caralho! Marcele e ela São... promote Eles são apenas como eu. Obrigada. Obrigada por me confiar com isso. Talvez agora você pode entender por que eu me importo muito sobre você. Eu não sei se eu estou me inspirado por Anne e Marcela, ou se é o choque de estar tão perto de uma verdadeira murder, mas eu gostaria de ser mais do que apenas amigos, Sophie. Eu vou, eu vou, hein? Eu vou, eu vou, eu também. A polícia chegou. Eu vou ficar do lado das lésbicas. Mesmo eu achando que é o doido. Quer dizer, mesmo achando que pode ser a Marcela. Miss Roy? Miss Roy? Miss Roy! Oh, desculpa. Eu estava me distraído. Eu realmente preciso que você se concentrar agora. Eu não quero estar aqui toda noite, e eu tenho certeza que você não está, também. Não, não, eu não. Então, como eu estava dizendo, nós estamos tentando acertar as circunstâncias de Mr. Cruz's morte. Você pode me dizer como você veio encontrar o corpo? Eu... Eu estava... Eu estava em casa de Rua 509, quando... Eu ouvi o elevador bellão de novo. E, 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 e. Eu pensava que talvez um filho estava playing com os doors. Então, eu fui para o corredor, e aí, eu fui para o corredor, e aí, eu vi... All the blood and... Why was the elevator bell ringing? I'm sorry? You said you heard the elevator bell ring. Why was it ringing? I assume it wasn't a child, after all. Olha... Porque... Cara, eu vou ter que ser sincero com ele, né? Por que a porta do elevador estava... É... Porque o corpo do Mr. Cruz estava bloqueando. Bem, o corpo do Mr. Cruz estava bloqueando. Realmente? Quando encontramos o corpo, não estava tão perto das portas. Eu vou ter que falar a verdade. As portas estão bloqueadas por causa da renovação. Então, o elevador é o único caminho para o 5º. Eu... Eu não tinha escolha de mover o corpo. Só um pouco. Ah, então isso explica as traces que nós encontramos. Obrigado por ter que acessar isso. Então... O que você fez depois disso? Bem... É... Quando o poder cortou. Então eu tive que ir para o casamento do janitor. Para acessar a fuga. Exatamente. Eu mudou algumas fugaes. E se tornou o poder de volta. Mas tem uma caixa naquela caixa, não é? Você tinha a chave? Ah... Eu usei um Ice Pick para abrir. Não, eu não. Só o Eugene faz. Mas eu pensei que um Ice Pick poderia fazer o trigo. Então... Eu fui para a máquina de arroz para comprar um. Hum... Você é de 7, eu acho. Ah... Eu toquei em umas coisas, né? Eu não vou mentir. Só para descobrir o que aconteceu com o Mr. Cruz. Devei. Eu tenho medo que eu não. Você disse... Tem um homem morto. Ele foi... Mordido. Hum... Isso é possível. O que você faz tão certeza que foi o mordido? Eu... Eu vou falar, mano. Eu tive xeretando. Eu... Eu não vou mentir, não. Eu não pensei que você ia admitir. Você já sabia? Nós encontramos fotos de você snooping. Oh. Agora... Se você quiser me arrestar por violar a privacidade do seu cliente, eu sugiro que você me diga tudo o que você sabe. Caramba, as fotos. As fotos. Vamos começar com a filha da vítima, Marcella Cruz. Aparentemente, ela saiu em um pouco rápido esta manhã. Eu vou ter que falar a verdade. O que você pode me contar sobre ela? Ah... Eu vou ter que falar a verdade. Ah... Eu já falei... Eu não posso mais mentir. Parece que as lérbicas vão ser presas. Marcella tinha um afé com outra mulher. Ela está tendo um afé. Mas não é o que você acha. Ela está em amor com outra mulher desde o colégio. Eles foram apartadas por mais de... De dez anos. E agora... Sim, sim. Eu sei tudo sobre a senhora Cruz e a senhora Beaumont. Não. 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 Eu não falei nada do Sr. Cruz, não. Esse cara tá tentando me acusar, eu vou enfrentar, tu vai se foder, maluco. O que você está tentando dizer? Que a Sra. Cruz matou o seu marido porque ela ameaça homens? Eu já vi isso antes, de lesbias. Isso não tem nada a ver com o amarelo. É sobre amor. Não que você entende. E você acha que você faz? Então, por favor, me enlique. Ela é muito brava para estar com o que ela ama. Isso não faz ela um criminoso. Não, não significa que ela matou o seu marido. Eu estou me preocupando que você seja uma de vocês, Miss Roy, pois você é tão alegre para defender esses deuses. E eu worryi sobre a sua habilidade de fazer seu trabalho, detective, pois você parece que é uma... Enfim! Eita... Um, mais uma palavra. Um, mais uma palavra, e você vai estar o resto do seu night em uma casa. Agora, você vai sair daqui. Eu tive muito de você. Caramba! Caramba! Eu tive que falar a verdade. Se eu tivesse mentido, ele ia descobrir, por causa das fotos que o cara tirou de mim. As fotos que eu não joguei fora. Caralho! Será que as... As lésbicas vão ser condenadas? Vou ter que falar com o Bernard. Vamos limpar aqui, vai. O Eugene deveria limpar o lobby. Mas a gente limpou de novo. Vamos limpar o outro lado. Será que eu vou ser demitido? Ah! Bom, eu não pude mentir para poder salvar a pele da... Do casal de... Do casal de caminhoneiras. Mas eu definitivamente tentei. E talvez um dia eu jogue de novo esse jogo para salvar as meninas. Embora eu ache que o Sr. Cruz não tenha merecido a morte. E o Paul é um suspeito no caso, né? Apesar de que o Paul desapareceu. Ele pode ter simplesmente vazado. Ficou sem grana, sumiu, né? Vai saber, né? Vamos lá, vamos ver o que o chefe quer. Foi demitida! Caramba, mano. Ela foi demitida, você demitiu também. Com certeza. Ou ele vai pedir para eu mentir para não estragar a imagem do hotel, né? Ah, Sra. Roy. Come in. Eu suponho que você conhece por que você está aqui. E... Olha. É sobre o assassinato. Eu acho que isso tem algo a ver com o murder. Bom, você deve ser certo. Nós temos sido muito pressão. E não temos o bom tipo. Eu não esperava você entender a posição que eu estou em, mas eu assurei você, é muito bom. Para ter uma vida de trabalho blown away como isso. Tudo obrigado a um sexual deviance e um nut job. É claro que eu não tenho sido firm enough. Para a guest de such morals de ser confortável booking a few nights aqui e committing such a horrid act. Things need to change. Isso significa elevar a nossa standards para o máximo possível nível e começa com a gente que trabalha aqui. E começa com você. Com você? Sim. Devei ouvir, você tem sido bastante exemplar para a gente que trabalha aqui. Clean rooms, satisfied guests. Eu take my job very seriously, sir. As you should. We'll see for the future, but for now, you'll be allowed to continue working here. Thank you. Não, eu vou... Eu não tenho. The police have finished their investigation and left a mess on the fifth floor. I want you to clean it up. You want me to go back there? Yes. Why not? I found a dead body on that floor. I'm... I'm not going back. I'll make this simple for you. If you don't do it, you're fired. Que filho da puta? Ele quer que eu volte lá para limpar? Eu não vou não, me demite então. You can't fire me. Because... Because I quit. I fire you. You quit. It's all the same to me. Babaca. Just make sure to empty your locker before the end of the month. That'll be all. Que babaca, mano. Prefiro ser demitido logo. Hey. Hey. What a week. Huh. Yeah. So, what did Bernard want with you? Well, he was being kind of a jerk, so... I quit. You what? I quit. I figured there was no point in staying if you were leaving. I appreciate the solidarity, but you really didn't have to do that. I think it's for the best. Did Bernard say why he was firing you? Ugh. He was going on and on about keeping deviants out of the hotel, so... I may have lost my cool a little. A little? I told him I was one of those deviants he was so afraid of. He froze for a moment and showed me the door. Uh... Hmm... O que que você vai fazer agora? So, what's next for you? I think I'm done working under Bernard's or Linda's. Maybe it's time I become my own Bernard. Minus the fascism, of course. I could see myself owning my own establishment, one that caters to the right kind of crowd. Believe it or not, I do enjoy the company of people, just not, you know, the stuck-up, entitled clientele of this prestigious hotel. But maybe if I were behind the counter of, say, a bar instead of a reception desk... I don't know. Is that silly? No, it's not. In fact, you'd be perfect for it. You're the most charming person I know. Thank you. I'm really glad you're in my life. Me too. I thought you'd never ask. it's not woke. That was... I know. I've been thinking about Anne and Marcella a lot. Should I be jealous? No, not in that way. I've been thinking about what they went through, how they had to lie and pretend, day after day, how they had to live someone else's life for ten years before they could finally be with each other. I... I don't think I could do that. Well, I have good news for you, Bean. Times are changing. It's already started elsewhere, and it will get here, eventually. One day, all the Anne's and Marcella's of the world will live happily together, and no one will give a damn. I really hope that's true. It will be. God bless you. God bless you. Three conspirators condenados por homicídio no hotel. As duas mulheres mais o doidinho. Eu acho que o doidinho foi para um hospital psiquiátrico, né? Coitado. Ele era o mais inocente de todos ali. Eu acho que é esse o final correto. Os três morrerem. Ao invés de morrerem não, serem presos. O ruim é que o menininho vai ficar sem a mãe agora, né? Talvez ele vai ficar com o pai dele, né? Se a mãe dele conspirou pelo assassinato do senhor Cruz, então, tecnicamente, ela não merece a guarda do filho. O hotel não tem ninguém para abrir. e aí, mano, a gente tá sem grana. Opa! Elas abriram um bar eu gostei, cara, de jogar o jogo. Elas abriram um bar no final, as... as lésbicas para poder ter um negócio só delas e não sofrer preconceito gostei. Eu não sei se o doidinho ser preso é o correto. Eu não me convenci de que o Paul matou o senhor Cruz. Eu também não tenho certeza de que foi a Marcela e... e a... e a Anne, né? Se a Anne fosse do tipo que é assassina, ela teria feito isso com o marido dela e fugido com o filho, né? Não sei, sabe? Eu fico confuso, mas eu gostei de jogar. Eu não vou jogar de novo, tá? Eu não vou zerar o jogo mais uma vez. Eu não vou trazer uma nova campanha, não. Obrigado por terem assistido aí. E... eu ainda não sei qual vai ser o próximo jogo que eu vou trazer para as oito da noite, mas fiquem ligados aí, galera. Eu não sei se tem cena pós-créditos. Bom, é isso, galera. This Bad We Made é um jogo com uma narrativa focada numa camareira fofoqueira que se passa durante os anos 50 onde o preconceito no Canadá estava atorando e tem uma história de homicídio que é interessante embora eu ache que ela é lenta. O pacing do jogo é lento, demorou. no primeiro episódio ok, teve muito diálogo e umas paradas interessantes, mas demorou a engrenar a história, né? E envolveu tão pouca gente no hotel. Sei lá, parece que eu assisti uma minissérie. Mas enfim, uma minissérie lenta e chata, né? Mas enfim, eu gostei de ter jogado o jogo porque ele é exótico e... faltam coisas exóticas no mundo dos games. Obrigado por terem assistido aí. Se curtiu a série, comenta, compartilha, faz o que tu quiser aí. Fui!